Estamos de volta com o JR23 ao vivo na TV Franca, no canal 23, também simultaneamente em nossas plataformas digitais e convido a você que ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, venha junto conosco e também, é claro, curta a nossa página no Facebook e sempre fique ligado aqui no JR23 diariamente das 7h às 7h30 da noite na tela da TV que mostra você. Vamos falar de uma notícia muito boa para você que está nos acompanhando, que também beneficia não só comerciantes e empresários da nossa região, mas em especial profissionais da área contábil e também advogados. Aliás, esse foi um dos temas que nós falamos aqui no JR23, depois das insistências, das constantes colocações e apontamento de falhas no atendimento do posto fiscal, que é um órgão vinculado ao governo do estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a presidente da Sescofran, a Eliane Macedo, mais uma vez. Obrigado e boa noite, Eliane. Depois de tanto trabalho, cobrança, pressão, pegar no pé, finalmente o atendimento vai voltar presencial no posto fiscal. É isso? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Foi uma conquista da Sescofran, junto ao AB também, do presidente, né, Assir de Matos, dessa conquista de nós termos um atendimento presencial para a cidade de Franca, para os nossos contadores. Agora não foi fácil, né, Eliane? Teve várias reuniões, não só com os representantes do órgão, mas também agentes políticos aqui de toda a nossa região. Sim, nós começamos um trabalho solicitando, tivemos na 3 a 7 de março, na 3 a 7 de março, na Câmara Municipal, solicitando uma ajuda da casa, né, daqui da cidade, para a gente conseguir pleitear esse atendimento, pelo menos uma vez na semana presencial para os contadores e advogados aqui de Franca. O que acontece é o seguinte, Franca é uma cidade de 380 mil habitantes. Nós temos cerca de 75 mil CNPJs. E foi já falado que Franca, ela é a segunda no estado de São Paulo a nível de e-commerce. E a nível nacional, nós estamos em quinto lugar. Então você percebe a potência que é a nossa cidade, e o tanto que nós necessitamos de um atendimento e um fiscal à nossa disposição. Ok, a gente vê algumas imagens também, né, com as reuniões que foram mantidas com a deputada delegada Graciela, que também intercedeu junto ao estado, né, para que esse serviço também fosse retomado. Eliane, explica para a gente, agora tem que fazer o agendamento por uma senha, os contadores, como é que tem que ser feito? Sim, só voltando um pouquinho, nós tivemos reunião na Câmara, a doutora Assir, depois nós já tivemos também uma força muito grande da doutora Graciela, que semana passada esteve conversando com o nosso secretário, né, da Fazenda de Desenvolvimento, para estar pleiteando isso. Então agora o posto fiscal está liberando um atendimento presencial, uma vez por semana. Para você conseguir falar com o fiscal, você precisa fazer um agendamento pelo link certinho, e na hora que você chegar lá o fiscal já vai mais ou menos saber o que é o seu problema. Agora os outros atendimentos da população, aí o seu atendimento é diário. O posto fiscal, ele está ali na Padre Conrado, 813, ali na estação. Correto. O que a falta desse atendimento, você colocou alguns pontos aqui, estava prejudicando, estava atrasando o trabalho, tanto dos profissionais contábeis e a vida do empresário também, né? Sim, estava atrasando bastante. A empresa, quando ela é do símbolo nacional, ela tem que estar em dia com todas as suas obrigações. E na virada de ano, se ela não estiver com essas obrigações em dia, ela vai ser desenquadrada. E nesse virada de ano, nós tivemos muito problema que a gente não descobriu o que era que a empresa estava devendo. Até um amigo nosso, que foi até a Ribeirão, e ele conseguiu, na Ribeirão, descobrir que era simplesmente uma dívida que a pessoa tinha, a CNPJ, nos cartórios nacionais. E aí por isso, a gente conseguiu descobrir que ele estava devendo no cartório, e devendo no cartório, foi lá pagando. Então, ele conseguiu se enquadrar no síntese. Esse desenquadramento impacta muito, muito, para umas empresas que oneram muito os impostos dela. Eliane Macedo, presidente da Sescofran. Isso mostra a força da entidade também, né? Na busca, não só por conhecimento, por treinamento, mas também por soluções, né? Sim, nós da Sescofran, nós estamos sempre preocupados em estar melhorando para os nossos associados, uma forma de estar tendo um ótimo atendimento para os nossos clientes. E que nossos clientes, empresários, não tenham nenhum tipo de oneração na sua tributação ou tudo isso. E um atendimento do posto fiscal é muito importante na nossa cidade. Houve uma época que teve um amigo nosso, que ele ficou aproximadamente seis meses para resolver. Eu vejo que a tecnologia chegou, nós temos que trabalhar com tecnologia, sim. Mas eu vejo que um atendimento presencial, nesse primeiro momento, é muito importante também para nós, contadores e advogados. Sete horas e dezenove minutos, estamos ao vivo com a presidente da Sescofran. E eu não posso deixar de falar, né? Hoje é dia 8 de março, é isso? Dia 8? E está chegando a hora. Pessoal, como é que está a evolução da declaração do Imposto de Renda? Tem muita gente que ainda não fez. Vocês têm esses números da região ou não conseguem acompanhar, Eliane? Não, a gente não consegue acompanhar, assim, full time. É rápido, a gente não consegue. Mas eu te garanto, ainda tem muita gente que não fez. Eu posso te falar pelas minhas declarações, ainda falta aproximadamente uns 40%. Eu estou aqui trabalhando até essa hora, por conta de atender as pessoas que vão trazendo para a gente. Mas ainda tem muito Imposto de Renda para ser feito ainda. E quanto mais deixa para a última hora, maior o risco de errar, né? Nossa, o risco de errar é grande. O risco do sistema travar é maior ainda. Então, a gente fica apavorado, passando mal por conta dos contribuintes que não procuram a gente para a gente conseguir entregar isso num prazo com tranquilidade, digamos assim. E sem contar que a restituição também vai demorar para essa pessoa, para o famoso atrasadinho, né, Eliane? Isso. Aqueles que atrasam entregar, eles vão ficando com a sua restituição lá para os últimos lotes. Vai sair lá para outubro, novembro. Então, a gente não aconselha isso, não. Se puder, já vai direto para o seu contador. Entra lá no site da Receita, se você gosta de fazer a sua. Corre e faz, porque o sistema pode travar. Certo. Eliane, para a gente finalizar aqui uma curiosidade, até que me perguntaram, né, durante os últimos dias, aquela declaração pré-preenchida já é um primeiro passo de que o governo sabe tudo, né? Porque já vem cruzado os dados. Isso. Aquela declaração pré-preenchida, ela é ótima, porque você muitas vezes esquece, né? Ah, eu esqueci de informar alguma coisa para o contador, mas o governo já sabe tudo o que você tem. Principalmente a parte de imóveis. Se você não declarou, o governo já sabe. Se está registrado em cartório, o governo já sabe disso também. Eliane Macedo, presidente da Sescofran. Quero agradecer mais uma vez, né? Parou ali um tempinho para nos atender, mas para falar também, é claro, desses assuntos extremamente importantes, temos que compartilhar aqui com toda a nossa audiência da TV Franca. Obrigado, Eliane. Mais algum ponto que você gostaria de colocar? Não, não. Eu só preciso que os contribuintes venham logo, né, fazer a seu posto de renda. E assim, todas aquelas pessoas que tenham, precisam do posto fiscal, pode voltar aqui de imediato, está tendo atendimento uma vez por semana. Então, mesmo que talvez não tenha muito atendimento, mas nós conseguimos, uma vez por semana, um atendimento presencial para ajudar os nossos contadores, barra advogados. Obrigado, Eliane. Bom trabalho aí para você. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Um abraço. 7 horas e 22 minutos. Esse aqui é o JR23, trazendo informações que mexem com o seu dia a dia, informações importantes.